E pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O Allianz Parque, este lindo e moderno estádio inaugurado pelo Verdão em 2014. Apita o árbitro e começa a partida. Rafael Veiga. E o time perde a bola no ataque. Diego Gonçalves. Ele continua com a bola apesar da marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o drible. Cruzou. E a defesa afasta o perigo. Recebeu em condições de avançar. Felipe Bastos. Passe para frente. E está armado contra-ataque. E o time consegue conter o avanço do adversário. Meteu a bola para frente. Marcos Rocha. Voltou do Run. Marcos rocha. Marcos Rocha. Vamos lá. Obrigado.